Em relação a essas coisas probióticas, é uma coisa muito interessante. As pessoas normalmente comem errado e depois vão tomar capsulazinhas de bactérias boas achando que isso resolve algum problema. Não existe isso. Você só consegue ter o intestino equilibrado do ponto de vista intestinal se você mudar a sua alimentação e colocar todos os dias prebióticos e probióticos a partir da alimentação, alimentos que vão alimentar suas bactérias boas e também que podem fornecer bactérias boas. Mas tem que ter esse ciclo. Se você compra uma capsulazinha de bactérias probióticas, que você compra nos suplementos e depois você começa a dar comida errada, é a mesma coisa, você dá as bactérias boas no intestino que está completamente destruído e com as bactérias ruins, inflamado, etc. Você não vai conseguir que aquelas bactérias sobrevivam. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que mudar a sua alimentação. Dá muita fibra, dá muito prebiótico, inulina, psyllium, clorofila, substâncias que vão, fibras que vão ajudar as bactérias boas a crescer e também pode dar as bactérias boas. E as bactérias boas não vêm do iogurte, do leite do supermercado, não é daí, mas pode ser do chucrute, como eu falei, de alimentos em conserva, aquele vinagre de maçã. Mas você pode fazer, por exemplo, quefir de leite de coco. Existe o quefir de água. É o processo de fermentação em que você vai criar essas bactérias boas no alimento e você come esse alimento assim.